Meus irmãos, Boa noite a todos, senhoras, senhores. É uma alegria muito grande retornar à cidade de Auriflama e rever os corações amigos, encontrar os companheiros de doutrina, que no movimento espírita a gente sempre se cruza por aí. Então é muito bom revê-los, é muito bom reservar o momento da nossa vida para pensar acerca daquilo que é importante para nós. E o que é importante para nós deve ser motivo de reflexões, porque muitas vezes nós acionamos o piloto automático da nossa existência e pouco valor damos às coisas que realmente importam. Então é enriquecedor que tenhamos momento de reflexão em torno da nossa profissão, do nosso relacionamento familiar, dos nossos sentimentos. E a doutrina espírita, ela faz essa ponte de ligação, essa possibilidade de refletirmos. Então hoje nós vamos refletir acerca de um tema chamado família, o laboratório para a felicidade. Todos nós vivemos em família, não é assim? E as famílias hoje nós sabemos que são diferentes, porque nós somos seres diferentes. E para nos ajustar dentro do núcleo familiar, nós fazemos grandes esforços, grandes lutas para que um se adeque ao modo de viver do outro. Mas somos também seres imortais. E isso que nós temos que lembrar. Quando falamos do Espírito, o Espírito é imortal. Não eterno, mas imortal. Porque eterno só Deus. Deus não teve início. Portanto, Deus é eterno, porque também não terá fim. Mas nós tivemos início. Então nós somos Espíritos imortais, porque nós não morreremos mais. O Espírito não morrerá mais. O corpo, sim. O corpo é a vestimenta que nós utilizamos para a experiência. Ou para experienciar as coisas que nós devemos para aprender. E reencarnamos. Reencarnamos para que essas experiências tenham valor e tragam modificações para o Espírito imortal. Veja bem, se nós somos Espíritos imortal, significa que já vivemos muito. Já tivemos várias reencarnações. E ora ocupamos o papel de mãe, ora ocupamos o papel de pai, de filho, de neto, e assim por diante. Nessa estrutura familiar, nós já passamos por todos os papéis. Só que nós temos também que nos lembrar que sempre somos os protagonistas dessas ações, desses eventos. Nós somos a criatura mais importante. Lembrando sempre que quando reencarnamos, quando se dá a reencarnação, que é uma lei natural, é porque algo não deu certo. Por isso tivemos que voltar para consertar. A reencarnação é para consertar aquilo que um dia não deu certo. As nossas escolhas, muitas vezes, equivocadas. Mas Deus é tão bom, é tão justo, é tão misericordioso, que Ele nos possibilita o pagamento dessas nossas parcelas de pouco em pouco. Quando nós falamos assim, pagar as dívidas, eu não gosto muito de utilizar esse termo, porque eu creio que Deus não quer que nós paguemos dívidas. Vocês acham que Deus deseja que nós paguemos alguma dívida? Não. Deus quer que nós aprendamos as lições. É muito diferente. Então, nós, no movimento espírita, costumamos dizer assim, estou pagando minhas dívidas. Deus não é um cobrador. Deus não se importa com as nossas dívidas, porque Deus sabe que nós seremos perfeitos um dia. Então, Ele sempre nos dá as oportunidades, e a reencarnação é a oportunidade do aprendizado, não é para pagar dívida. Nós temos que parar com essa mania de achar que estamos pagando alguma coisa. Porque toda vez que nós achamos que estamos pagando alguma coisa, nós sofremos, não é assim? Quem é que consegue dormir sabendo que está devendo no cheque especial? Nós não ficamos aflitos? Está devendo aquela parcela gigantesca do carro novo? A gente não vê a hora de terminar para ficar aliviado? Não é assim? Então, Deus, que é o nosso pai, não está preocupado que nós paguemos dívida. De maneira alguma, Deus quer que nós aprendamos as lições. Não basta pagar dívida. A preocupação é de quê? Nós vamos aprendendo a ser melhor, a ir corrigindo os nossos equívocos. Portanto, essa ideia de pagar dívida precisa ser extirpada do nosso pensamento, para nós podermos ter um pouco mais de tranquilidade. ter mais alívio para vivenciar aquilo que precisa ser vivenciado, sem a preocupação de pagar dívida. Nós somos devedores da lei, mas o nosso credor é um credor compassivo. Porque se nós dissermos assim, Senhor, permita que eu pague dessa maneira, Deus sempre permite que nós vamos tendo condições de ir melhorando, de ir modificando os nossos sentimentos. E como eu disse que nós somos espíritos imortais, e voltarmos lá no passado, nós não tínhamos a maturidade que nós temos hoje. Não é? Nós poderíamos dizer que éramos ainda crianças espirituais. Não que nós já sejamos adultos. Muitos de nós ainda estamos na fase infantil. Mas quando nós temos menos entendimento, nós cometemos mais equívocos. Não é? Mais equívocos. Depois que nós aprendemos, nós começamos a acertar os caminhos e fazer as escolhas mais felizes. E no lar é isso que se dá. Muitas vezes, o relacionamento familiar, conjugal, ele passa por essas fases. Essas fases do conhecer, do se adaptar, do teste de convivência, que todos nós já passamos. O que nós não podemos é abrir mão das nossas experiências. Porque nós somos criaturas que precisam evoluir em conjunto, em coletividade, em núcleos. Todas as estruturas sociais, elas se dão porque estão unidas em grupo. Qualquer equipe de trabalho, ela tem sucesso porque ela é uma equipe. A família, ela é benquista, ou bem-vinda, ou tem sucesso porque todos colaboram. E nós somos assim, uma família. Não só essa família universal, mas temos a nossa. Então, é hora de pensarmos o que eu posso melhorar em mim para colaborar com a minha família. Como é que eu posso ver as minhas relações? Será que eu estou sendo exigente demais? Será que eu estou cobrando demais? Será que eu estou me punindo demais? Porque nós precisamos ir pensando de que maneira eu posso ir resolvendo esses problemas. Esses problemas. E veja bem que na família é o local onde tudo acontece. As nossas maiores dores e decepções na família. Os nossos maiores entraves de convivência é na família. Por quê? As pessoas lá fora, quando nós temos algum problema e não estamos combinando, nós nos separamos. Não é? Não deu certo naquele emprego, a pessoa está difícil, eu me separo. Mas a família não tem jeito. Como é que nós vamos nos separar de um pai? De uma mãe? Não tem jeito. Então, nós temos que adotar outros caminhos para que nós possamos ir corrigindo a nossa visão a respeito daquilo. que nós precisamos estar com as pessoas. Nós precisamos resolver esses conflitos que nós trazemos para conseguir essa felicidade que todos nós tanto almejamos. Só que, meus amigos, a felicidade não vem de graça para ninguém. Todos nós temos os nossos conflitos. As famílias hoje estão sendo bombardeadas por tanta informação, por tanto modismo, por tanta descrença. E nós, se não tomarmos conta, nós entramos nesse clima e não percebemos. Não percebemos que a família está sendo fragilizada. porque é necessário que aquele que assumiu um compromisso familiar realmente assuma a sua posição de mantenedor da família. E isso vai gerar em nós alguns desconfortos. Porque, muitas vezes, o pai e a mãe, aquele espírito imortal que está ali, ele precisa desenvolver algumas disciplinas junto dos seus familiares. Alain Kardec, no livro dos Espíritos, ele sempre nos diz que o pai e a mãe são missionários. A paternidade é uma missão. Então, nós não podemos abrir mão da nossa tarefa porque Deus um dia nos confiou. E temos que dar conta dos filhos. Hoje, o pai tem medo de falar não para o filho. Antigamente, não tinha essas coisas. Os filhos tinham que obedecer, mas hoje nós estamos em um diálogo muito igual. Não que isso não seja positivo, é positivo. Mas temos que estabelecer uma hierarquia dentro do lar. Muitas vezes, temos que dizer não para os filhos e mostrar que quem manda ali é um pai ou uma mãe e ele está sujeito às regras da casa, da família. Porque um lar onde não existem regras, não existe respeito e hierarquia, é um lar que está fadado ao naufrágio. Então, a mãe e o pai, muitas vezes, têm que ter esse perfil forte de falar não. Porque, muitas vezes, o não nosso dói muito mais em nós do que nos filhos. Mas um dia eles reconhecerão que esse não foi dito num clima de amor tão grande que protegeu, que beneficiou. No momento, às vezes, não entende. No momento, às vezes, desses conflitos entre filhos e pais, os filhos ficam rebeldes. Choram, batem porta, mas não importa. O importante é que você está fazendo o seu papel e mostrando que ali tem limite e tem um ser responsável por ele. E que você precisa ensiná-lo o caminho. Há duras penas. Então, esses conflitos familiares fazem parte. Não tenhamos a ilusão que todo lar é uma maravilha. Porque, muitas vezes, nós achamos que só o nosso lar tem problema. Que só o nosso lar tem filhos que dão problema demais. Que tem esposos que dão problema demais. Que tem esposas que dificultam a vida. Todo mundo tem problema. Só que nós achamos sempre que o do outro é melhor do que o nosso. Hoje em dia, com as redes sociais, isso ficou muito em evidência. Por quê, meus amigos? Porque nas redes sociais, as pessoas só postam momentos de alegria, de felicidade, onde todo mundo está bonito, onde todo mundo está em festa, onde a alegria está presente. Ninguém posta que está deprimido, que está devendo no banco, que teve um problema conjugal. E nós, os espectadores, vamos acompanhando isso e vamos entrando num clima de incompetência tão grande que nós passamos a achar que tem alguma coisa errada comigo. Vejam, meus amigos, todos viajando, todos aproveitando praias, todos felizes em festa, e eu não posto nada disso. O que está acontecendo? Eu sou um fracasso. E nós, seres humanos, que temos o outro ainda como espelho, nós vamos acreditando que nós somos diferentes, que nós não conseguimos, que nós estamos inaptos ao sucesso, mas o outro não. O outro está no auge da glória. Lendo o engano, as pessoas muitas vezes estão passando por momentos difíceis, mas nós só postamos nas redes sociais aquilo que nos agrada. Então, é uma ilusão. A família dos outros tem tanto problema quanto as suas. A dor do outro é a mesma dor sua. Então, não vamos nos iludir que está tudo bem, que só a sua família está abalada. Não. Todos nós passamos por dificuldades. Todos nós vivemos esses momentos onde alegria, tristeza, estão presentes. Mas a família é um lugar de se compartilhar. A família, como esse lugar de reajuste, esse laboratório, nós temos essa liberdade com o outro de mostrar que nós não estamos bem, de mostrar que realmente o ato ou o gesto do outro gerou em nós um desconforto. E nós temos que ter esse tipo de diálogo dentro da família. Porque são pessoas que nós dividimos uma vida, que nós dividimos momentos. Então, se nós nos privamos de conversar com as pessoas que estão conosco dia a dia, onde nós vamos extravasar as nossas emoções? Então, nós vamos encontrar, muitas vezes, criaturas que não são resolvidas no seu relacionamento amoroso, no lar, elas destroem, muitas vezes, as relações de trabalho. Ela se torna uma pessoa amarga. Na vida social, está sempre com um problema. Por quê? Está mal resolvido o sentimento aqui. Está mal resolvido o sentimento do coração. Não aprendeu a administrar. Então, é no lar que as pessoas nos conhecem. Então, nós temos que ter liberdade para dizer para o outro o que não está bem. Veja que é uma postura recomendada por Jesus. Muitas vezes, quando Jesus caminhava entre os seus discípulos, ele forçava a criatura a verbalizar. Veja no caminho de Emmaus, quando ele está caminhando com os discípulos, sem os discípulos saber que era ele, Jesus pergunta assim, que estáis conversando pelo caminho? Que palavras são essas? E por que vocês estão tão tristes? Vocês acham que Jesus não sabia o que se passava com eles? Jesus sabia. Mas era o terapeuta forçando a verbalização do problema. Porque nós vamos camuflando as nossas tristezas, os nossos ressentimentos, as nossas angústias, nós vamos implodindo. Recentemente, eu coloquei um artigo na rede Amigo Espírita chamado Implosões Psicológicas. É esse perfil. A criatura não verbaliza o que ela sente na verdade. Então, ela vai implodindo os sentimentos. Ela não tem coragem de dizer para o outro, você me magoou. Aquele gesto seu me deixou profundamente triste. Estou com uma desconfiança enorme de você. Enquanto isso, o outro não tem nem a possibilidade de se justificar, porque ele não sabe o que está no seu coração. Sabe que muitas vezes nós estamos emburrados, estamos com bico, estamos azedos. Nós não ficamos azedos? E o outro, às vezes, nem sabe. Então, falta essa verbalização no lar. Sermos francos. Veja que quando nós falamos de franqueza, franqueza não é dizer tudo aquilo que nós pensamos. Isso, muitas vezes, é má educação. Não é mal educado. Franqueza não é isso. Mas é você ponderar e ser verdadeiro naquilo que você acredita, sem ofender, sem magoar, sem agredir verbalmente. Porque, muitas vezes, as pessoas nos agridem, dizem assim, porque eu sou muito franco. Não, você é mal educado. É diferente, é mal educado. Franqueza não tem nada a ver com mal educação. Então, nós podemos ser franco, usar da franqueza, mas sermos dóceis. Porque não é a todo momento que nós podemos falar. Veja bem, num relacionamento conjugal, a esposa sábia, amadurecida espiritualmente, ela encontra o melhor momento para verbalizar as tristezas, as angústias, não é assim? Ou nós falamos no momento da explosão? A mulher sábia, não. Ela aguarda o momento e, no ponto ideal, ela vai falar, meu bem, lembra daquela manhã que você me destratou? Pois é, eu fiquei tão aborrecida. E aí ele está no ponto para ouvir a crítica. Mas se nós, de repente, levamos as críticas, os maus tratos, e reagimos, nós perdemos a razão. E o marido também. Ele sabe que tem horas, que não é hora de chamar a atenção da esposa, ou de dar uma bronca, ou de falar de maneira mais dura. Então, ele vai aguardar o momento que ela está apta para a crítica construtiva ou para a verbalização da infelicidade dele. Então, são momentos como esse que nós temos que aprender a desenvolver. E, com isso, nós vamos gerando o quê? Um laço de respeito, de carinho, de companheirismo. E isso está faltando nos nossos relacionamentos. O nosso relacionamento com o outro está faltando respeito, meus irmãos. Então, nós precisamos desses mecanismos para que nós tenhamos realmente felicidade, porque nós não queremos ficar junto com o outro para sofrer. E nem para ficar o tempo todo amargurado. Nós queremos ser plenos. Queremos ter plenitude. E a plenitude, ela se dá a que jeito? São momentos de serenidade, mesmo com as aflições. Mas onde nós vamos aprendendo a conviver com aquilo. Porque nós não vamos estar plenos no dia que todos os problemas acabarem, não. A plenitude se dá no momento mesmo das crises. Só que nós vamos nos reforçando espiritualmente para passar pelos turbilhões. Então, nós vamos desenvolvendo a serenidade, vamos aprendendo que momento que eu posso falar, que momento que eu posso verbalizar a minha dor. E isso é sabedoria. Isso é sabedoria que todos nós vamos aprendendo com a vida. Porque nós precisamos entender que o lar onde nós estamos situados é o melhor lugar que nós poderíamos estar. veja que quando nós temos uma boa notícia, algo muito surpreendente acontece conosco, nós ficamos doidos para encontrar o nosso esposo, alguém que nós amamos muito, para compartilhar aquela alegria. é a primeira pessoa que nos vem à cabeça para contar, olha o que aconteceu comigo. Não é assim? Então, as pessoas fazem parte da nossa vida, mas vai fazer parte da alegria e da tristeza. E as dificuldades também. Muitas vezes, quando passamos por dificuldades, por tristezas, por humilhações, nós queremos o colo da companheira ou do companheiro para chorar, para lamentar. Só que nós temos que nos colocar sempre nessa posição de parceiros, de um ajudar o outro. Parceria afetiva. Porque veja que quando nós começamos os nossos relacionamentos afetivos, tudo começa com encantamento. Vem a paixão avassaladora. E nós queremos ficar o dia todo junto. Tudo a gente quer compartilhar. Todos os momentos a gente quer dividir. Se possível, ficar 24 horas. Não é assim que acontece no início? Depois nós nos casamos. E aí vêm outras responsabilidades. E é natural que nós vamos ficando menos tempo juntos. Porque nós precisamos trabalhar, precisamos dar conta dos filhos, das contas, das parcelas. E há um distanciamento. Mas, até então, o amor precisa ter passado de fase. Porque a fase da paixão, ela foi no começo. Depois é o amor. E aquele amor vai se tranquilizando. Vai se acerenando. E depois de um longo tempo juntos, de convivência, de diálogo, é natural que nós entramos em uma outra fase do casamento. Que aí é o companheirismo. Que é a companheirismo. Que é a cumplicidade. Mas o que nós estamos vivendo? Nós estamos começando pela paixão. Ficamos na paixão. E logo passamos para a fase do casamento. E o amor parece que vai diminuindo. E nós já perdemos a vontade de conversar. Veja que antes a gente falava 24 horas. Tinha assunto para dias. Hoje, depois de alguns anos de casado, trocamos duas ou três palavras. E o silêncio vai se estabelecendo. E isso é ruim. Porque o outro é o seu parceiro. Lembra disso? Que vai estar com você. Então, nós precisamos o quê? Modificar. Porque também, muitas vezes, nós não entendemos que todo relacionamento precisa de um investimento afetivo. Precisa do nosso empenho para que ele dê certo. Porque onde foi parar aquele amor todo do início? Acabou? Não, acabou. Está ali. Veja bem que os casais, quando eles estão em conflitos, eles não conseguem se separar. Por quê? Todo conflito ainda é sinal de amor, de algum sentimento que está unindo. Porque quando não existe mais amor de forma alguma, a pessoa é capaz de morar na casa da mãe, é capaz de morar debaixo da ponte, no albergue noturno, mas não fica no mesmo teto que o outro. Então, se ainda existe amor, apesar dos conflitos, é porque vale a pena socorrer, investir. São fases que nós passamos. fases que precisam de nossa atenção. Então, o casamento vai durar à medida que você deseja que ele dure. Se você acha que, depois do namoro, vem o casamento, vem os filhos, vem as coisas, e vai acabando, é natural. Não é natural porque você deixou de investir no teu relacionamento afetivo. Você deixou de querer amá-lo. Veja bem como é interessante. Quando as pessoas se separam, quando há realmente a separação, o que acontece com... geralmente acontece com a maioria deles. A mulher fica magra, corre para a academia, fica bonita, mesmo se for para fazer pirraça para o outro, mas ela faz. Fica elegante. E o marido também. Ele corre, agora ele tem outros hábitos, ele vai ao cinema, ele sai à noite, ele vai ver um filme, ele está mais magro, está mais bonito, está mais atraente, mesmo se for para fazer pirraça para a outra. Mas faz. Mas quando estamos casados, não nos importamos com isso. Então nós vamos deixando de investir em nós. É natural que com o tempo, nós vamos ficando mais velho, mais enrugado, um pouquinho mais acima do peso. Mas por que paramos de investir? Nós realmente achamos que o outro não vai notar em nós? a beleza que existia antes. Nota-se. Todo homem olha para uma mulher bonita, a mulher olha para um homem bonito, é natural que desperte uma atenção. Não é? Então, é necessário que nós continuamos investindo em nós para estar bem para o outro. Para o outro perceber que eu me importo comigo, porque eu também me importo com ele. Então, é esse investimento que está faltando nos nossos relacionamentos. Mas muitas vezes desistimos disso e logo queremos partir para um outro relacionamento. E vai passar pelas mesmas fases. E logo, olha nós de novo, começando todo outro ciclo, porque nós não sabemos resolver os nossos sentimentos. Então, por não investir em nós e num relacionamento, nós estamos sempre recomeçando. E veja bem que todo homem que se separa, geralmente há pesquisas nesse sentido que dizem assim, que o homem já não tem mais aquela preocupação de selecionar. Porque o homem é um ser que dificilmente vive sozinho. Então, ele está sempre procurando uma nova parceira. Mas a mulher é diferente. A mulher, depois de uma separação, ela se torna seletiva. Não é qualquer um que ela aceita. Então, é a diferença. Ela escolhe muito mais. E muitas vezes permanece sozinha porque ela acha que não tem mais ninguém à altura do outro para colocar no lugar. E isso é estatístico. Então, o homem, ele já não seleciona qualquer uma basta, porque ele não suporta ficar sozinho. mas a mulher, ela se torna extremamente seletiva para se prevenir, para não sofrer novamente, para não se decepcionar. Então, nós, esses seres ainda educáveis que somos, Paulo Freire, um mestre da educação, ele dizia assim, que nós somos seres educáveis, porque, na verdade, nós somos seres inacabados. Alguém aqui já está pronto? Vocês estão prontos? Nós estamos em construção. Nós estamos em construção. Se pudéssemos colocar uma placa, diríamos assim, cuidado, ser imortal em construção. Porque nós estamos aprendendo. Muitas vezes nós temos que derrubar as construções que nós fazemos, que saiu meio errado, e construir de novo. E isso faz parte da nossa evolução. Isso faz parte da nossa evolução. E agora eu vou fazer uma pergunta fácil. Deus é onipresente? Quero a resposta. Deus é onipresente? É? Quem acredita que Deus é onipresente? Levanta a mão. O onipresente é que está em todo lugar. E vocês acham que Deus está no seu lar? Está? Está sendo bem tratado lá? Estão tratando bem Deus no lar? Olha que quando a gente não é bem tratado no lugar, a gente não volta mais. Vocês estão tratando bem de Deus no lar? Não? Vamos pensar em Deus no nosso lar? Porque Deus não desampara. Deus ama a todos nós do jeito que somos. Deus não exige perfeição absoluta. Não exige. Deus não nos constrange a perfeição absoluta. Deus dá o tempo necessário para que nós vamos aprender. Nós brigamos com o nosso filho quando ele começa a engatinhar e puxa a toalha da mesa e derruba o vaso? Nós condenamos, batemos, mandamos ele para outro lar? Fazemos assim? Não, porque ele é uma criança. Como é que vocês acham que Deus nos vê? Como crianças, aprendendo a andar. Então, é natural que nós erramos. É natural que, muitas vezes, fazemos as escolhas erradas. E nós vamos ter que corrigir. Nós vamos ter que reparar. Nós vamos ter que consertar. Mas, quando isso se dá, esse despertar da consciência, se dá na reencarnação ainda, é muito bom. Porque nós vamos amargar com aquela escolha, mas nós vamos corrigir. O problema é quando nós estamos fazendo as escolhas erradas e ainda não percebemos. E aí, muitas vezes, a vida tem que ser um pouco mais drástica para que nós possamos perceber. porque tínhamos um pensamento tão infantil que dizia assim, olha, esse problema que você está passando, essa doença, essa dificuldade, essa traição, esse abandono, Deus está te testando. Deus tem um propósito na sua vida. Nós não pensávamos assim? Meu Deus, mas Deus é amor. Que Deus é esse que vai colocar uma aprovação dessa? Não, meus irmãos. Deus é amor e ponto. Se nós passamos por todas essas dificuldades, é porque nós construímos as dificuldades. Lembra que somos espíritos imortais? Nós somos responsáveis pelas nossas edificações. Então, não é Deus que está tendo um propósito. Nós que temos um propósito para com Deus. Nós que assumimos um propósito reencarnatório e vamos dar conta. Então, Deus não quer provar nada. Deus não precisa da nossa aprovação. Nós é que estamos nos colocando à prova. Então, isso é muito diferente. Lembrando que nós estamos em cursos numa lei chamada causa e efeito. Causa e efeito. Não ação e reação. Ação e reação é uma lei da física newtoniana. Nós estamos em cursos numa lei chamada causa e efeito. Toda vez que eu provoco alguma coisa, eu vou ter um efeito daquilo. Então, é muito natural que nesse ir e vir, muitas vezes, eu estou colhendo aquilo que eu plantei, mas não o que Deus quis. Foi a minha própria construção. Então, os nossos relacionamentos precisam, muitas vezes, desse upgrade, sabe? Desse investimento. Eu quero permanecer com ele. Então, eu preciso investir nisso. Eu preciso desenvolver assuntos que agradem o outro. Por quê? Muitas vezes, os diálogos entre casais acham que tem que gerar em torno dos problemas da família. Não é assim? Nós esperamos o outro chegar para derrubar sobre ele todas as aflições, todas as tragédias que passaram conosco, que passaram com a família, com os filhos, esquecemos do momento prazeroso. Não é assim. Nós precisamos ouvir coisas boas. Então, muda um pouco o disco. Comece a leituras edificantes, leia mais, se conecte ao mundo, assista bons filmes, leia notícias interessantes, assista programas que vão te enriquecer, o intelecto, para você ter o que falar com o outro. Porque ninguém merece ficar ouvindo só a tragédia do outro ou a reclamação. que o outro não arrumou o chuveiro, que o outro não consertou o buraco do ar-condicionado. Não, nós precisamos ter algo que atraia o outro também. E o esposo, a mesma coisa. Porque isso é saudável num casamento, num relacionamento. Precisamos de notícias boas. Então, os desgastes que vão acontecendo, muitas vezes nós não percebemos. não percebemos que a relação está desgastada, sofrida, e nós passamos a sofrer demais com isso. E aí chega um momento que nós queremos dizer assim, basta, não quero mais esse casamento, eu quero começar de novo, quero me sentir bem, quero ser feliz, quero me arrumar para sair. Mas por que não faz isso agora? A vida está aí sorrindo para você. Vai fazer uma caminhada, vai encontrar amigos, vai ler, convide o parceiro para assistir um cinema, para dar um passeio diferente. Não é só casa de mãe, de sogra, de cunhado, a vida tem muito mais. Conversar com pessoas diferentes, para sair daquele tipo de conversa, isso tudo é saudável. Mas nós queremos consertar as coisas com as mesmas receitas que estão dando falência. Não, muda um pouco. Oxigene a sua vida. Isso é saúde. Veja bem, no trato com o outro, todos nós gostamos de ser bem tratados, não é? Todos nós gostamos de atenção, que a outra pessoa nos olhe com admiração, com respeito. É tão bom quando nós encontramos casais que muitas vezes o esposo tem uma admiração linda pela esposa. E ele verbaliza isso, mas olha, ela é excepcional, trabalha, é inteligente. E a esposa também. Olha, eu tenho uma admiração por ele, porque ele tem um caráter que me alegra todos os dias. Mas nós já paramos de fazer isso. Nós achamos que o outro só é o outro dentro de casa. Não precisa mais do nosso elogio. Por isso que eu digo para o meu marido sempre que ele é bom, que ele é um homem bom. E isso faz parte da nossa rotina. A mulher, ela precisa de doçura para administrar o relacionamento. porque, se não, nós vamos impondo, muitas vezes, um temperamento forte, duro, como que se dominássemos o nosso lar com o nosso temperamento. O temperamento da mulher deve ser um temperamento dócil. Só que, ao longo da história, nós, mulheres, nos equivocamos tanto, que nós começamos a achar que docilidade, muitas vezes, é submissão. Não tem nada a ver uma coisa com o outro. A mulher doce não é a mulher submissa. Mas ser dócil no trato, muitas vezes, fazer o que o outro deseja, comprar algo que ele gosta, fazer uma comida diferente para agradá-lo, vestir uma roupa que ele gosta, tratar com doçura o outro. Isso todo mundo gosta. Enquanto, muitas vezes, a mulher não faz, tem um monte de gente lá fora querendo fazer, mostrar-se doce ou dócil. Então, faz parte do relacionamento onde você está investindo, precisa ter doçura. E doçura não tem nada a ver com submissão. E, muitas vezes, o homem, por achar que ele é realmente o macho alfa, que provê tudo, que gosta tudo do jeito certo, a última palavra é a dele, muitas vezes, também, ele perdeu a doçura. Porque ele acha que, se ele for dócil, a parceira vai, muitas vezes, acreditar que ele é submisso. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O homem pode ser, muitas vezes, autêntico, o macho alfa que ele deseja, mas extremamente doce, gentil. Com outra. Então, isso faz parte do relacionamento. Queremos, então, saúde no nosso relacionamento, temos que investir. Não dá para cruzar os braços e continuar achando que as nossas relações, por si só, como mágica, vai dar certo. E nós temos esse papel de organizar e estruturar a nossa família, porque cabe essa tarefa a todos nós, aqueles que estão na hierarquia familiar à frente. Veja bem, teve uma família muito especial na nossa história, a família de José e Maria. Veja que, quando Jesus nasceu, através do sonho, um anjo disse assim para José, José, levante, tome seu filho e sua esposa e fuja para o Egito. Olha a significação filosófica e moral desse ensinamento do Evangelho. Tome a sua mulher, levante, primeiro passo, levante, tome a criança, ou a criancinha, como a linguagem do Evangelho, e a sua esposa e foge para o Egito, porque Herodes vai tentar matar a criança. Então, nós vamos adotar isso agora. Quando esse anjo, que nós entendemos ser um bem feitor, pediu para que José levantasse, a linguagem desse levantar-se, nesse contexto, significa ficar de pé, significa lutar por uma espiritualidade. Tome a criança e a mãe e fuja para o Egito. Imagine você, um homem, cioso da lei, israelita de berço, como José era, dono de uma tradição fortíssima do judaísmo, ter que abandonar a sua terra e ir para o Egito, uma cultura politeísta, com vários desvios de moralidade que eles consideravam, para proteger a sua família. Então, é uma medida drástica que a espiritualidade utiliza naquele momento, para preservar a criança. E vamos trazer para o nosso dia. É isso. É que nós possamos tomar os nossos filhos, o nosso parceiro, e fugir desse mundo rasteiro, porque Herodes é o símbolo de um homem ainda que se compraz com os prazeres rasteiro, com essa ameaça rasteira que nós estamos encontrando na humanidade. Então, mostrar para os nossos filhos que é possível, sim, viver uma família saudável, que a mãe e o pai é um casal comum, que tem as suas dificuldades, tem os seus problemas, mas se amam, que apoiam a estrutura familiar, que estão trabalhando para que o filho ou a filha ou os filhos tenham sucesso, sejam homens de bem. Então, nós não podemos relaxar esses laços, não. Nós estamos em combate. Nós estamos em serviço do bem. Então, nós temos que vestir, realmente, a nossa camisa de tarefeiros e preservar a nossa família. Mas nós queremos ser felizes a qualquer custo. É uma felicidade egoísta. Porque não importa se esse relacionamento que eu pretendo ter extra-conjugal vai trazer lágrimas para alguém. Não importa. Olha como nós somos egoístas. Não importa se esse caso que eu venha a ter vai destruir lares ou vou fazer outros chorarem à custa do meu bel prazer. O que nós sonhamos para nós? O que você sonhou quando você casou? Depois de passar tanto tempo que a maioria de vocês já tem uma idade madura? Existe ainda aquele sonho do passado? Você se tornou quem você desejava? Ou a vida foi te frustrando e você anulou os seus sonhos? quem você é? Está feliz do jeito que está? Ou acha que ainda pode mudar? Quais os seus sonhos? Qual a tua realidade? Porque se você me disser hoje que você se tornou alguém extremamente infeliz eu te direi com toda certeza a culpa é sua porque não investiu no teu relacionamento não investiu na tua felicidade porque permitiu que os outros ditassem as normas da tua infelicidade porque nós jogamos a culpa no outro eu sou infeliz porque o meu pai foi um alcoólatra eu sou infeliz porque a minha mãe não tinha compromisso familiar nenhum eu sou infeliz porque o meu chefe eu sou infeliz porque o meu marido nós somos infelizes porque nós aceitamos o julgo da infelicidade nós não lutamos por aquilo que nós acreditamos ser a felicidade quais os seus sonhos? Quais sonhos você abandonou? Quais escolhas você fez? Mas agora se você olhar para trás e disser assim hoje eu sou muito mais do que eu sonhei hoje eu tenho convicção que eu fiz as melhores escolhas e aí sim nós poderemos nos considerar vencedores porque nós não temos de maneira alguma a pretensão de mudar as pessoas não nós não mudamos as pessoas o máximo que nós podemos fazer é diminuir o número de equívocos dela de estar com eles ou com elas e ajudar a serenar muitas vezes com o nosso exemplo com a nossa doçura com a nossa gentileza isso muda porque o marido que tinha os ímpetos da grosseria da agressividade toda vez que ele chega ao lar e encontrar a mulher que a acalenta que a acolhe que consola vai chegar um dia que ele não suporta mais maltratá-la ele vai se sentir envergonhado de tratar tão mal e aí ele vai começar a mudar mas às vezes isso demora muito mas nós somos espíritos imortais lembra? nós somos espíritos imortais então meus irmãos nessa condição de espíritos imortais que somos nós estamos nesse laboratório nesse laboratório para a nossa felicidade futura então nós não podemos desistir dos nossos sonhos de querer ser quem nós ainda não somos porque nós temos projetos para o futuro que ainda não conseguimos realizar mas há de chegar um dia que nós vamos conseguir porque nós vamos nos fortalecendo mas temos que investir não dá para ser feliz com os braços cruzados isso vocês podem sair daqui com essa certeza nós não vamos sair hoje do amor luz e verdade cruzando os braços e esperar que a felicidade está lá fora no portão não está a felicidade vai ser um empenho uma vontade que nós vamos impulsionar para realmente sermos felizes mas uma felicidade que acalma uma felicidade que não causa infelicidade nos outros mas é a felicidade da plenitude de me realizar enquanto mãe de me realizar enquanto esposa de quanto parceira de enquanto filha é uma felicidade íntima que nós não precisamos postar nas redes sociais porque nós sentimos aqui e o que está aqui ninguém pode sentir compartilhar é individual então ir fugir para o Egito é isso fugir de tudo isso ainda que nos arrastam para aquilo que é rasteiro mesmo e procurar elevar a nossa família à altura da confiança e da respeitabilidade de respeito que nós precisamos porque quando você conseguir mostrar para os seus filhos que vale a pena ser bom que vale a pena investir na beleza no bom no belo na gentileza na caridade eles vão compreender a tua tarefa mesmo que muitas vezes você tenha que ter dito não mesmo que muitas vezes ele foi dormir magoado com você mas no teu coração você sabe que foi o melhor naquele momento que você podia fazer não tenhamos culpas porque um dia os nossos filhos reconhecerão que o nosso amor pode fazer muito mais do que ele imaginava certa feita nós acompanhávamos um amigo que ele até então na adolescência ele tinha aceitado a opção sexual dele não é? ele era homossexual e resolveu viver essa experiência mas a família muito tradicional não aceitou e por ser uma pessoa bastante decidida e determinada ele rompeu os laços com o pai com a mãe e viveu muitos anos amargurado infeliz porque tinha feito a escolha dele mas os pais não aceitavam não aceitava ter um filho daquela maneira e como os pais sofrem quando descobrem que seu filho tem uma orientação sexual que eles não desejariam um dos maiores transtornos do lar hoje é quando os filhos revelam para o pai essa realidade íntima e muitas vezes o pai que desejaria controlar tudo não pode controlar a orientação sexual então os pais sofrem sofrem pela escolha do filho sofrem pela vida que o filho possa levar sofrem de todas as maneiras e esse nosso amigo ele rompeu então com a família foi viver as escolhas dele e a família por outro lado sofria porque sabia que o filho estava amparado na casa de amigos por muito tempo mas o filho tinha uma carreira promissora o filho muito talentoso e já não podia ter mais a convivência porque aquela orientação sexual afastar e o pai não perdoava o pai não aceitava a condição do filho e essa mágoa foi durando muito muitos anos passou o natal aniversário passava ano novo dia das mães dia dos pais e aquela amargura de ambos os lados tudo pela falta do não perdão e um dia nós falávamos numa casa na cidade de Jales e fizemos uma palestra a respeito de Maria a mãe de Jesus mostrando que as mães realmente sofrem muito por amor ao filho mas que todo filho independente das escolhas deve ser amado deve ser respeitado deve ser valorizado deve ser apoiado porque nós não sabemos as lutas que os espíritos fazem para ser do jeito que são e quando eu comecei a fala era uma narrativa histórica e o rapaz entrou pelo fundo da sala e foi sentar e a mãe estava na primeira fila e naquele momento enquanto eu narrava minha mente ficava trabalhando meu Deus o que eu vou falar para não magoar porque era a aceitação a base era o amor e a aceitação para com os diferentes para quais todos têm a sua diferença mas nós precisamos sobrepor o amor acima disso tudo e aí a história foi eu observava ele inquieto e eu pensava comigo ele deve estar detestando a palestra não é? deve estar detestando a história evangélica da palestra e no final com certeza a espiritualidade sempre nos assiste nós encerramos uma fala muito emocionada muito envolvida e eu percebi que no momento da prece final a mãe chorava em lágrimas a mãe estava em lágrimas na frente e ele levantou chorando lá do fundo todo emocionado e veio abraçar a mãe fazia dez anos que ele não tinha um abraço de mãe aí naquela noite eu percebi como Deus nos ama como Deus nos quer bem que basta que a gente toque um coração que ama para ele perdoar e a mãe perdoou o filho e o filho perdoou a mãe porque naquele momento não importava orientação sexual não importava o que ele gostava ou não mas importava que a mãe estava ali e a mãe estendeu os braços e os dois choraram e o centro todo sabia da história familiar e foi a noite mais emocionante da minha vida e eu compreendi o que o evangelho é capaz de fazer o evangelho é capaz de quebrar os preconceitos o evangelho quando bem assistido aplicado vivido ele é capaz de quebrar a dureza do coração do homem então a partir daquele momento ele se reintegrou a família e hoje ele é feliz hoje ele é bem sucedido hoje ele ama sem barreiras sem preconceito e o pai ama do jeito que ele é o pai aceita o companheiro dele o companheiro tornou filho também então é bonito de ver é bonito de ver a vida sem preconceito porque o nosso preconceito não nos leva a nada o preconceito só traz ferida o preconceito só aparta só afasta só deixa árido o nosso coração então permitir que esse núcleo familiar possa realmente produzir esse amor capaz de suportar qualquer dificuldade e cabe a nós aqueles que já compreenderam um pouco a mensagem do evangelho para ajudar o mundo de maneira mais positiva afastar de nós os preconceitos essa superioridade falsa que nós pregamos nós não somos superiores a nada nós não somos superiores a ninguém nós temos dores dificuldades tragédias como qualquer outro colocar na nossa condição de pequeninos de carecedores da misericórdia do Cristo então nos resta só pedir pedir para que Deus fortaleça pedir para que um anjo bom venha até nós e diga assim levante tome as suas crianças sua esposa e foge para o Egito vai viver protegido vai se proteger desse mundo que muitas vezes tenta macular tua família e derrubar tua fé vai viver tua espiritualidade com saúde com amor vai ser feliz pedir pedir a Deus que nos dê força para enfrentar essa vida de desafios mas de soluções eu gostaria de deixar a mensagem do Matuto que é uma mensagem que nos acalenta porque é simples e ele diz assim ói Deus nós estamos sempre pedindo as coisas para o Senhor nós pedimos dinheiro nós pedimos trabalho nós pedimos para chover se chove demais nós pedimos para parar moda coieta não afetar nós pedimos amor nós pedimos para casar pedimos casa para morar nós pede saúde nós pede proteção nós pede paz nós pede para deslindar os nó quando as coisas complicam moda a vida correr melhor quando as coisas apertam nós vai na igreja mais perto e no pé de algum santo que seja de devoção nós deixa sempre os merréis e lá nos cofres da frente nós deixa mais um tostão mas hoje meu Senhor bateu uma coisa esquisita e eu me pus a matutar nós pede 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 mas nunca pergunta como é que o Senhor está se está triste ou contente se precisa de alguma coisa que a gente possa ajudar e por esse esquecimento o Senhor há de nos desculpar olha Deus nós sempre pensa que o Senhor não precisa de nada mas talvez não seja assim talvez o Senhor precisa de mim sim precisa da minha bondade precisa da minha alegria precisa da minha caridade no trato com meus irmãos nós somos seu espeio nós somos sua criação nós não pode fazer feio nem ficar fazendo rodeio nem desapontar o Senhor nem amargar o seu sonho que foi um sonho de amor quando essa terra todinha criou vai Deus eu prometo vou rezar de outro jeito vou parar com essa pedição de trocar milagre por tostão talvez eu até peça uma graça mas antes vou ver direitinho o que eu andei fazendo de bom e se nada de bom encontrar muito vou me envergonhar e vou pedir perdão obrigado amigos que tenhamos uma noite feliz de reflexão e que ao retornarmos aos nossos lares que possamos investir nos nossos relacionamentos com muito amor muita paz a todos